Bora resolver mais uma questão do NPPL e essa é a questão 149 do Caderno Azul. Se inscreve no canal, deixa aquele like, não te custa nada e bora para a resolução. A amplitude é uma medida estatística que detecta a variabilidade dos dados de uma amostra. Ela pode ser utilizada como critério de qualidade da produção na indústria de peças, indicando, por exemplo, a necessidade do descarte de um lote defeituoso. Uma fábrica analisou 5 unidades de cada um dos 5 lotes da produção de um tipo de peça que, por projeto, devem ter comprimento igual a 10 centímetros. As medidas em centímetros dessas unidades estão distribuídas a seguir. Foi determinado o descarte do lote que apresentasse a maior amplitude. De acordo com o critério adotado, a fábrica descartará o lote. Então, para a gente pegar a amplitude aqui desse conjunto de dados, a gente tem que pegar o maior valor e subtrair do menor. Vamos fazer isso em cada um dos lotes. No lote 1, o maior valor é 10,3. E o menor valor, 9,8. 10,3 menos 9,8 é igual a 0,5. Essa é a amplitude do lote 1. O maior valor aqui é 10,6. E o menor é 10,55. Então, a amplitude aqui vai ser 0,05. Repara que aqui a amplitude é menor porque o menor valor e o maior estão muito próximos. Mais próximos do que o lote 1. Então, o lote 2 está fora. Porque a amplitude é bem menor. No lote 3, a gente faria 10,20. 10,2. 10,2 menos 9,8 dá 0,4. Esse é o lote 3. O lote 4. O maior é 10,2. E o menor, 9,9. 10,2 menos 9,9 é igual a 0,3. Por fim, o lote 5 aqui. O maior valor é 9,5. E o menor valor é 9,3. Então, 9,5 menos 9,3 dá 0,2. Vai ser descartado o lote com a maior amplitude. E entre os valores aqui, 0,5, 0,05, 0,4, 0,3 e 0,2. O que tem o maior desses valores, né? Então, o que tem a maior amplitude é o lote 1. Por isso, a gente fica com a letra A. Se você quer se preparar para o Enem com a ajuda de monitores todos os dias e com o método voltado 100% para a prova, se inscreve no nosso curso. O link está aqui na descrição. E aí